Agora vamos falar de solidariedade? Estou recebendo aqui a minha amiga, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo jóia, Lácio. Atenção, atenção. Nós vamos falar agora, a Luísa Alves, ela é analista de marketing da Flávio Calçados. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Olha, primeiro parabéns para vocês e obrigado por participar desse trabalho juntos, em que nós, a Record Goiás, com várias empresas, nós estamos dando as mãos aí para a gente ajudar famílias que precisam. Qual a importância para Flávio participar desse projeto Natal para Todos? O Luísa Alves, para nós da Flávio, é muito importante, até pelo momento do cenário, ajudar o próximo, porque tantas famílias estão passando por dificuldades e isso é um momento ímpar. Eu vi um detalhe, um cuidado nessa campanha, para cuidar dos nossos parceiros, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E esse ano, mais importante ainda, né? Todo ano a gente faz campanhas, mas essa edição, por causa da pandemia, ela tem um sentido ainda maior, né? Isso, ela faz muito sentido. Foi um ano desafiador para todos nós, imagina para quem precisa, né? Quem passa por uma linha mais humilde. Então, essa campanha, ela vem muito junto, né? Dessa questão. Então, acho que acolhe a todos. Os clientes e colaboradores da Flávio Calçados, podem ajudar de que forma nessa campanha? Então, Luaris, todas as nossas lojas estão unidas com uma caixa para você levar. Então, todas as nossas lojas, tanto aqui em Goiânia, Rio Verde, em Tumbiara, Anápolis, estão unidas com as caixas. Podem levar todos os seus alimentos que vocês desejam, né? Perecíveis, não perecíveis para nós. Todo o nosso time está muito envolvido, muito comprado com isso, né? Até por sermos um perfil varejo. Então, nós estamos muito comprados com essa campanha. Queremos entregar toneladas, queremos ajudar muito. Então, assim, para nós vai ser, assim, um final, uma realização muito grande. Então, qualquer pessoa, seja colaborador da Flávio Calçados, seja clientes ou vizinhos de alguma loja, pode chegar lá com qualquer quantidade de alimentos. Vai ter uma caixa como aquela, aguardando ali para deixar os alimentos, né? Isso mesmo, em todas as nossas lojas. Então, isso assim, nós aguardamos vocês. Visitem nossas lojas, né? Para fazer essas doações, pode ser qualquer uma. A mais simples, nós estamos aqui abertos, porque nós queremos fazer o Natal diferente para várias famílias, várias instituições, né? Que a Record Goiás está promovendo. Sente algumas das lojas. São muitas lojas Flávio Calçados. Sente algumas. Passeio das Águas, que eu sou cliente. Shopping Cerrado, Flávio Goiânia Shopping, Rua 4 no centro. Nossa nova loja, se você não conhece, vá conhecer, que fica na Anhanguera, próximo ali à Avenida Araguaia. Nós temos em Tumbiara, Rio Verde, Anápolis, Trindade, Aparecida, Aparecida Shopping, Buriti Shopping. Gente, o importante é que sempre tem uma Flávio perto de você. Então, faça sua doação, não fique sem doar. Vamos fazer o Natal dos nossos irmãos, um Natal mais bonito, mais lindo. E com fartura, se Deus quiser. E com fartura, com a graça de Deus. Muito obrigada. Maria Luísa Alves, que é analista de marketing da Flávio Calçados, mais uma empresa parceira do Natal para todos. Gente, eu só posso levar um quilo de arroz, só posso levar um litio de óleo, um pacote de macarrão, não importa. É a união que vai fazer a força para a gente ajudar muitas famílias nesse ano. Podemos contar com você? Eu sei que pode, viu? Olha, muito obrigado pela participação. Tudo de bom para vocês. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço.